Vamos para o lote número 108, Mercedes-Benz C180, ano 2006, vandeira 2007. Quanto gostamos para essa Mercedes, senhores, tenho já oferta de R$ 13.500, R$ 13.500 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 13.500? R$ 13.500, R$ 13.500, R$ 13.500, R$ 13.500, R$ 13.500, R$ 14.000, R$ 14.000, R$ 14.000 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 14.000? R$ 14.000, R$ 14.000, eu tenho, estou autorizado a venda por R$ 14.000, R$ 14.000, eu vou vender. É Mercedes-Benz C180K, ano 2006, vandeira 2007, já posso vender por R$ 14.000, senhores, alguém mais? R$ 14.000, uma. R$ 14.000, senhores, eu tenho, eu vou vender, é Mercedes-Benz C180, ano 2006, vandeira 2007, é o lote número 108, nosso pregão, senhores, eu já posso vender por R$ 14.000, alguém mais? 14 mil duas 14 mil vendido opa pessoal, beleza tudo certinho aí com vocês e aí, 14 mil reais encararia ou não essa Mercedes C180 2006 2007 precinho aí de XRE XRE usada essa daí com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 41% da FIB, essa Mercedes e aí, valeu ou não valeu a pena? deixa nos comentários ali e também deixa nos comentários os veículos que vocês querem ver aí nos próximos vídeos, beleza Mercedão ali, vocês viram que estava faltando algumas peças, estava bem usada então no final do vídeo eu vou explicar para vocês ali, vou colocar aquelas informações do edital explicar como é que se participa de leilão né, dar várias dicas ali e como se lê aquelas informações beleza, então quem quiser mais informações aí, estiver chegando agora aí no canal no final do vídeo tem bastante informação para vocês, beleza? e também, quem não deixou ainda não esquece daquele joinha que ajuda bastante aí o canal beleza? curte aí o vídeo ok, pessoal? vamos para o lote número 16 senhores lote número 16 nós temos um áudio A3 era em 2014 modelo 2015 precial de senhores tem a oferta de 46.200 46.200 e quanto mais senhores eu tenho 46.200 46.200 46.200 46.200 54.200 54.200 54.200 e quanto mais senhores eu tenho 54.200 54.200 54.200 54.200 senhores eu vou vender 54.200 uma 54.200 senhores eu vou vender ao dia 3 era 2014 mudou 2015 lote número 16 nosso pregão senhores eu vou vender por 54.200 alguém mais 54.200 duas 54.200 vendido e aí pessoal 54.200 com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 76% da FIP esse Audi A3 em carrão em carrão TFSI porra baita carro ele tava bem bonito eu olhei entrei dentro dele ele tava bem cheiro hoje um cheiro de perfume de mulher né até brinquei encontrei o pessoal que comprou esse Audi A3 no no favorito dos leilões na quarta-feira né na terça-feira né tava avaliando os carros ali eles tinham arrematado era um pessoal do Pará até deixei ali na no stories ali né eu conversando com eles ali né dando um oi pra galera aí né então parabéns aí né que arrematou tava bem legal carro tava bem bonito inteiraço né só faltava a chave eles já tinham conversado com o chaveiro né tava negociando ali ia sair mil e pouco mil e quinhentos fazer a chave desse Audi A3 aí é que tá o negócio né só faltava a chave era pegar o carro fazer a chave botar pra 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 funcionar ali e levar embora hein podia pegar a estrada com ele numa boa aí esse Audi A3 mas mais na frente no final do vídeo vamos ver se a documentação estava pronta ou não beleza 29 é um Volkswagen é um Jetta 2.0 turbo 2012 para o 2013 Jetta lote 129 o lance nesse Jetta é de 42.100 42.100 42.100 eu tenho nesse Jetta que tá entrando aí na tela dos senhores agora o lance é 42.600 42.600 é o lance do Narzett no lote 129 eu tenho como oferta 42.600 42.600 42.600 42.600 pelo Jetta eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse fazer alguma falta superior 42.600 no Jetta 42.600 uma 42.600 é Volkswagen Jetta 2.0 2002 modelo 2013 duas 42.600 alguém mais vendido 42.600 olha aí olha aí jetão Jetta TSI com 85% e o ICMS ficou por mais ou menos 82% da FIP e aí valeu ou não valeu a pena esse Jetta TSI hein pessoal carrão aí carrão aí também bem bonito né um carro bem desejado olha aí gostei desse dessa mensagem pedágio reduzir pedágio ainda mais do Paraná pedágio muito caro aí reduzir para crescer não dá para fazer viagem no interior do Paraná de 550 50 km ali tem um pedágio e caríssimo então tá aí gostei da mensagem aí valeu a pena aí beleza vamos para o lote número 100 é uma BMW 120i ano 2005 modelo 2005 tem já uma oferta de 22 mil senhores eu tenho 22 mil 22 22 22 22 mais eu tenho 23 mil e 500 23 mil e 500 senhores estou autorizado a venda 23 mil e 500 e quanto mais 23 mil e 500 uma 23 mil e 500 senhores eu vou vender é BMW 120i ano 2005 modelo 2005 é o lote número 100 do nosso pregão vou vender por 23 mil e 500 senhores alguém mais 23 mil e 500 duas 23 mil e 500 vendido olha aí quem gosta de BMW teve BMW também no leilão essa essa daí ficou por mais ou menos 72% da FIP já com 5% e o ICMS só lembrando tem a taxa de pátio também mas varia muito aí de lote para lote de leilão para leilão então no final do vídeo tem essas informações essa daí era uma BMW 120i 2005 2005 também estava um carrão estava um carrão ali mas parece que ela não estava funcionando você viu ali já estava ali o engate para puxar ela para ser inchada ali na frente então aqui está o negócio o carro chegou no leilão sem teste então você tem que comprar do jeito que está não tem maquiagem no leilão do jeito que o carro chegou o antigo proprietário devolveu ela para o banco ali ou o banco retomou ela veio parar aqui no pátio do leilão então está aí BMW 120i vamos para o lote número 7 senhores lote número 7 nós temos um Ford Focus Titanium ano 2015 modelo 2016 enquanto começamos por esse Focus os senhores tem já oferta de 41.800 41.800 e quanto mais senhores eu tenho 41.800 41.800 senhores é Ford Focus Titanium ano 2015 modelo 2016 4.300 44.300 e quanto mais eu tenho 44.300 44.300 44.300 44.300 e quanto mais eu tenho 44.300 44.300 senhores eu vou vender 44.300 uma 44.300 senhores eu vou vender eu vou vender a Ford Focus Titanium ano 2015 modelo 2016 lote número 7 do nosso pregão senhores eu vou vender por 44.300 alguém mais 44.300 duas 44.300 vendido olha aí pessoal 44.300 45.300 esse Ford Focus Titanium carrão também com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 84% da FIPE o problema aí desse carro que eles falam é só aquele câmbio ali que não ajudou muito queimou muito o carro mas é um carrão é um carrão tinha um amigo que tinha um é uma nave esse carro aí só lembrando tem muita gente que está achando estranho os preços dos veículos como eu falei para vocês tem muita gente chegando agora que os juros estão baixos tem muita gente tirando o dinheiro da poupança da renda fixa chegando no leilão fazendo compra sem planejamento financeiro algum e muitos acabam pagando mais caro do que com as taxas com tudo que é valor de mercado não foi esses casos desses carros aí mas vocês já viram muitos casos aqui no canal aqui então toma muito cuidado 44.300 olha ali coisa linda olha lá que coisa linda passeando olha aí agora 29 é um Volkswagen é um Jetta 2.0 turbo 2012 2013 Jetta 129 o lance nesse Jetta é de 42.100 42.100 42.100 eu tenho nesse Jetta que está entrando aí na tela dos senhores agora o lance é 42.600 42.600 é o lance do Narzete no lote 129 eu tenho alguma oferta 42.600 42.600 42.600 42.600 pelo Jetta eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse fazer alguma foto superior 42.600 no Jetta 42.600 uma 42.600 é Volkswagen Jetta 2.0 2002 modelo 2013 duas 42.600 alguém mais vendido 42.600 e esse Jetta aí pessoal esse daí com os 5% e o ICMS ficou por mais ou menos 84% da FIP esse Volkswagen Jetta e aí valeu ou não valeu né vocês estão vendo aí que os carros estavam em interaço em interaço aí esses veículos só lembrando são veículos retomados de financiamento todos aí e a documentação a gente pergunta a documentação é uma transferência normal como qualquer outro veículo beleza então tá aí Volkswagen Jetta depois eu vou explicar mais pra vocês né quando tiver lendo as informações do edital beleza pessoal opa pessoal beleza tudo certinho com vocês então conforme prometido né vamos ver as informações ali do edital né só lembrando esse leilão acontece toda terça-feira em Curitiba é o Claudio Cruz leilões é só entrar no site deles ali pega o endereço tudo certinho né e as datas dos próximos leilões ok sem erro é leilão confiável eu tô sempre lá só lembrando né pra não cair em golpe sempre entrar em sites .com.br nunca entrar em .com.org .net não sei o que barra br nunca só .com.br beleza pessoal que aqui no Brasil então tem que são sites homologados aqui no Brasil então tem um controle a mais só tomar cuidado tem muito golpe aí beleza vamos as informações aqui esse daqui é é um é um lote número 16 o Audi A3 né que vocês viram ali 180 cavalos ele foi vendido por 54 mil reais só lembrando essas informações aqui já ficam é disponível no site do leilão já dias antes do leilão acontecer então na hora que você entra ali pra escolher os lotes que te interessaram já tem essas informações então você já já consegue né ajuda bastante essas informações aqui na tomada de decisão ok o leilão aconteceu na última terça-feira dia 18 do 8 o modelo o ano e modelo 2014 2015 cor preta gasolina né a placa inicial final transferência em Santa Catarina documento pronto pra rodar então nesse caso aqui o CRLV que é o documento de rodagem já estava pronto então quem comprou o carro como eu falei pra vocês eu encontrei as pessoas que compraram esse Audi A3 no outro leilão né que acontece toda quarta-feira também em Curitiba tava lá visitando o pátio deles filmando eles me encontraram lá a gente conversou batendo um papo até coloquei no stories aqui né eu conversando com eles eles compraram o carro né tava sem chave tava vendo um mecânico pra arrumar a chave ali né um chaveiro ia sair mais ou menos mil estavam negociando entre mil e mil e quinhentos pra fazer a chave desse Audi A3 então como tava com o documento pronto a rodar eles já poderiam ir embora rodando com esse carro lá pro parar né então essa é uma viagem longa ali uns dois três dias ali mas como tava em três né três motoristas vai longe né um carrão também já vai curtindo o carro tal antes de vender ou de passar pra frente o veículo já curte bem o carro beleza então tá aí né só lembrando então sempre olhar né esses veículos que estão com a documentação prontos já pode sair rodando sem medo de blitz de polícia rodoviária ou nada o IPVA já quitado né 2020 já quitado documento né 30 dias eles pedem pra entregar documentação então aqui seria no caso só o CRV né o documento de transferência então o banco pede 30 dias depois que você pagou o veículo já pode voltar no mesmo dia do leilão do escritório né pra pegar os pertences dos veículos chave o que tiver documento também se tiver pronto e você já bota ali ou no site também depois que se arrematou os dados pra quem vai ser a transferência então o documento de transferência já vem com os dados da pessoa que vai ser transferido atrás é só você ir no DETRAN fazer uma transferência normal como tivesse comprado um carro na rua já vem reconhecido firma tudo certinho é só ir no DETRAN e fazer a transferência pro seu nome e pro seu domicílio sem burocracia alguma beleza só burocracia básica ali do DETRAN que já é bem complicado aqui né despesa administrativa 905 reais né então além dos 5% e o ICMS tem essa despesa e também eles perguntam se você quer fazer a documentação com o despachante deles ou por conta se você ver o preço lá ver o que compensa pra você beleza olha aqui o carro tinha ar-condicionado direção elétrica provavelmente vidro elétrico câmbio automático e aqui ó muito importante esse campo aqui observações né todos os veículos tem né e quando entra no leilão como já falei eles passam por uma perícia é checada a documentação e também é checada a mecânica se tiver algum problema eles colocam aqui então tava ali sem chaves né eles já colocaram aqui então quem comprou já sabia que tava sem chave né ia ter um custo a mais ali pra fazer a chave do veículo beleza vamos ver um outro caso vamos ver o caso agora dessa mercedes aqui né bem interessante aqui a lote 108 né mercedes base 60 180k vendida por 14 mil reais o leilão a data do leilão né é o ano 2006 2007 cor preta a gasolina o início final da placa transferência de santa catarina documentação também pra rodar pronto né já podia quem comprou né já podia sair com ela rodando né mas ela tava com um problema ali né vou te mostrar tava faltando peças né quem viu o vídeo aí percebeu a ipva quitado sim né 30 dias também eles pedem mas normalmente chega antes né os meus casos ali chegou em 30 a 15 a 20 dias despesa administrativa nesse caso também 905 reais ar-condicionado direção vidro elétrico câmbio automático e aqui ó observação ó e já coloca então antes de você ir lá fazer a vistoria né no veículo lá fazer sua avaliação do veículo já coloca mecânica desmontada faltando peças veículos com modificação na iluminação regularização por conta do arrematante então quem comprar vai ter que correr atrás disso então né vamos supor você interessou bastante nessa Mercedes viu que estava faltando peça ali desmontada é bom você já conhece alguém algum mecânico conhece desses carros leva ele junto ele já vê né normalmente as peças que estão quando está desmontada assim as peças ficam dentro do carro no porta-mala ele já vê ali o que tem o que não tem o que vai ter que comprar já faz um orçamento ali certinho e vê até que ponto você pode dar lance no carro beleza eu vou deixar agora a tela dos outros a tela dos outros veículos daí é só você pausar e ler tranquilamente ali beleza um abração para vocês aí até a próxima tchau tchau tchau